O chefe de uma quadrilha suspeita de mortes, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi morto em confronto com uma equipe de Rotam. Fred Silveira vai contar essa história. Tá aí, ó, ele tinha até apelido esse rapaz aí, um apelido no mundo do crime. Diz que era um bicho que tocava o terror, né Fred? Tocava. Conta pra gente. Ó, estamos com um problema de áudio ali com o Fred. Os líderes de uma facção criminosa conhecida em todo o Brasil. Agora, o detalhe que tem nesse momento... Pois não, Branquinho, tá me ouvindo agora? Tá, agora tá beleza. Conseguiu me ouvir? Manda brasa. Isso. Agora tá me ouvindo, Branquinho? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Isso, é coisa aí da tecnologia. A tecnologia sempre dá essa surpresa na gente. Olha, esse criminoso preso, esse criminoso aí que nós estamos mostrando, na verdade, é um cara braço direito de uma grande facção criminosa de todo, conhecida em todo o Brasil. Ele, inclusive, estudava, tinha um comportamento ali fora dos padrões de um criminoso convencional. Isso justamente pra não levantar nenhum tipo de suspeito. Eu tô aqui com o Tenente Bruno, equipe de Rotam aqui ao meu lado, que vai trazer detalhes dessa situação. Porque, pelo que a gente viu, todo o material encontrado, né, Tenente? Esse cidadão, esse rapaz aí, esse indivíduo, ele não tinha nenhum traço, assim, que mostrava que era um criminoso nesse porte que a gente ficou sabendo. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente. Como você mencionou, não levantava suspeita, né? Mas, embora não levantasse, ele era um membro de uma facção criminosa, oriunda do estado do Rio de Janeiro, que ainda tenta se instalar aqui no estado de Goiás. Porém, não vão, como já falamos anteriormente. E o fato aconteceu hoje, pela manhã, onde nós tomamos conhecimento de que um criminoso, membro dessa facção, oriunda do estado do Rio de Janeiro, estava fazendo tráfico e distribuição de armas, tráfico de drogas e distribuição de armas, na região noroeste de Goiânia. Com as características do veículo, né, uma picape touro, né, de cor preta, e com a carência do indivíduo, nós fomos para a região, no intuito de localizar e prender esse criminoso. Porém, ele não foi sábio, né, pois uma equipe de Rotam, ao avistar e ao tentar abordar, este criminoso, ele ofereceu resistência, e como eu disse, ele não foi sábio, e efetou disparo de arma de fogo contra as equipes. Ele não foi sábio porque ele ofereceu resistência, ele poderia muito bem ter obedecido as ordens, como de praxe, né, e estaria preso. E as equipes, não restando outra alternativa, a não ser revidar a injusta agressão, efetuar o disparo e alvejar esse indivíduo. Dentro do veículo foi localizado 2 kg de cocaína, 6 kg de pasta base, né, essa droga avaliada em aproximadamente 350 mil, né, é um prejuízo para o tráfico, né, e foi apreendido a pistola, calibre 9mm, uma pistola turca, e um colete balístico, né. Agora, tenente, chamou a atenção, que o senhor me contou agora há pouco, com relação a ter encontrado com ele todo esse material, uma quantidade grande de entorpecentes, e que esse criminoso, inclusive, ele estava na faculdade, sendo financiado naturalmente pela facção, em um curso que beneficiaria a facção, né, para você ver o porte da facção criminosa, a articulação, tentando realmente colocar aqui seus membros no estado de Goiás, essas tentativas que até agora e não vão dar certo de forma alguma. Exatamente, né, como você disse, era um indivíduo que fugia as características de um criminoso convencional, como já foi rotulado, né, no que de costume, e, porém, né, as nossas equipes de inteligência, nós conseguimos identificá-lo e, como bem dito, né, ele foi neutralizado e está fora de circulação e não vai mais traficar e nem oferecer perigo para o estado de Goiás. Tá aí, esse aí era, ele era tudo menos sábio, tentou afrontar a equipe de Rotam, talvez não contaram para ele quando ele veio para cá, de outro estado, ou então, como tinha ligação em outro estado, que aqui no estado de Goiás o bandido não se cria, ainda mais dessas facções. Parabéns a toda a equipe de Rotam pelo trabalho, um a menos que vai dar trabalho para a nossa sociedade. Tinha toda a opção de se entregar, mas escolheu então pelo confronto e acabou levando a pior. Branquinho? Obrigado, Fred, agradeça ao pessoal da equipe de Rotam e já já a gente volta com mais notícias. Bandido em Goiás aqui não tem vida fácil não, viu? Não tem vida fácil não, viu?